O município tem recebido o maior número de vacinas contra a febre amarela, mesmo sendo região sem risco da doença. Para aproveitar a situação e se vacinar, nesta segunda-feira, muita gente procurou o posto de atendimento. Vacina contra a febre amarela, visando dar prioridade para a zona rural. A gente está aqui no Departamento de Saúde com o Elias. Elias, foram 440 doses que chegaram dessa vez? Isso. É importante ressaltar, Wilson, que a gente não está em campanha vacinal. Então, as vacinas estão sendo enviadas ao município de forma regular e em pequenas quantidades. Estão sendo enviadas ao todo 440 doses. E essas 440 doses foram distribuídas ao pessoal da zona urbana e rural. Porque eles pedem para a gente priorizar a zona rural, mas como que a gente nega o pessoal que bate a porta da gente? Então, a gente distribuiu na segunda-feira 50 senhas no período da manhã e 180 no período da tarde. Hoje, tem a equipe volante fazendo o restante que ficou pendente do bairro da Santa Luzia e região. Amanhã, a gente está na pendência se vai chegar mais ou não. A quantidade que chegou hoje, vai chegar, aliás, hoje à tarde. Está programada para ir para a região de Furna, Ferreira. Aquela região, a gente já vai divulgar os pontos. E conforme for chegando, a gente vai aplicando em todo mundo da cidade. Dependendo do número de vacinas também, os outros ESFs poderão estar aplicando nisso? Com certeza. É igual eu te falei, quem decide isso é o Ministério da Saúde. E se vier uma dose satisfatória, a gente bota todo o PSF para funcionar. E outro departamento também, que a vacina de febre amarela é uma vacina simples, que pode ser aplicada por qualquer profissional técnico da saúde. A comunidade pode ficar tranquila aí, que a nossa região não é uma região de risco, né? Com certeza, Carmo do Rio Claro não é uma região de risco. Porém, está chegando, o pessoal está aflito, está nas redes, está na mídia. Mas a nossa regional de saúde, Alfenas, garantiu que vai ter vacina para todo mundo. Verificar antes aí o cartão, né? Com certeza. Ontem, devido ao grande tumulto que teve lá, deu para perceber uma falha no sistema, né? Muita gente com as vacinas vencidas. Eu mesmo estive lá, observei os cartões, muita gente procurar, tem que procurar a sala de vacina e olhar não só a febre amarela, mas as outras vacinas também, que é muito importante. A próxima aplicação agora será o quê? Na quinta-feira? É, estamos trabalhando, dando um passe cada vez, porque a quantidade que chegou vai ser para fazer a zona rural lá da região da Furna, Ferreira, e aquela região da Furna. Então, hoje, que chega as 440 doses, eu tenho que esperar até amanhã para ver se vai chegar mais. O cartão de vacina deve ser verificado no atendimento. Dependendo do caso, não será necessário tomar a segunda dose. Procure se informar com os agentes de saúde. Procure se informar com os agentes de saúde. Procure se informar com os agentes de saúde. Obrigado.